Hey, seja bem-vindos a mais um episódio de... Ah... Gente? Ei, o que vocês estão fazendo? Nades, tenho grandes notícias! Uma notícia tão grande que vai fazer baleias parecerem pequenas! As melhores notícias desde que o próximo álbum do Harmony Owl foi anunciado! Ah... Do que vocês estão falando? Não estou entendendo. Qual é essa notícia? Oh... Ok, muito bem. Sabe, a notícia é... O circo está vindo para a cidade! Eu estava prestes a contar essa notícia! Você não tem vergonha, seu ladrão de notícias! O circo? Que legal! Eu nunca achei um circo antes! Coitado do Isper. E cá estamos nós no próximo episódio. Let it sleep in artifacts lá. Isso é uma... Um trocadilho com artifacts. Enfim. Hey, Buck! Você soube que o circo estava vindo para a cidade? É claro que sim! Nada passa por mim! E não tem como eu ter perdido uma notícia sobre o circo! Ok, então. Que tal irmos ver ele qualquer dia desses? Qualquer dia? Por que não agora? Parece que eles acabaram de arrumar tudo lá! É sério? É claro que sim! Eu disse pra você que nada passa por mim! Então vamos lá dar uma olhada! Pode apostar que sim! Vamos logo! Pra onde a gente vai? Eu não sei onde é! O circo fica num lugar muito aberto lá em North Beach! Agora que você já sabe, eu vou na frente de vez depois! Por que que... Pera, Buck! Você precisa parar de sair correndo assim desse jeito! Céus! Por que você não simplesmente vai com a gente, Buck? Talvez ele não queira mais ficar correndo atrás de bicicletas! Ele deve ter se arrependido desde o último episódio! Enfim! Para o circo nós vamos, pessoal! Uhul! Uhul! Nossa! Que clichê para qualquer história que se passa nos Estados Unidos! O circo chegou na cidade! Uhul! Mas eu vou dar um desconto pro meu amigo Nate! Ele provavelmente nunca, de fato, presenciou um circo! Ele morava no Japão, isso não é muito comum lá, então... Ei! Vai ser divertido pra ele! Eu só fui no circo! Eu acho que uma vez na vida... Eu tô pra ir no circo já há muito tempo e eu não tô indo mais! Ei! Essa daqui vai ser a segunda vez na vida que eu vou no circo! E vai ser um circo virtual! Ei! Pera! Tem uma caixa aqui! Por favor! Só não seja alguma coisa de música! Só não seja alguma... Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Eu vou pro circo! Por que eu tô reclamando? Eu deveria estar feliz! Porque eu vou para o circo! E aí, Buck? E aí, Nate? Você finalmente chegou? Pode apostar que sim! Então! O circo já começou? Por que você não vai dar uma olhada? O Buck é um tipo de guia que meio que tá lá e não tá? Às vezes eles aparecem pra gente! Às vezes ele some completamente pra gente! Ele é tipo um mestre dos magos, só que muito mais legal! Uau! Essa tenda é enorme! Ah! Esquece a tenda! Olha só pra esses palhaços! Parece que eles... Ah! Eles estão terminando de arrumar as coisas! Uau! Um ciclista de uma roda só! Ei! Como que eles fazem isso? Eu tenho que dar uma olhada mais de perto no truque! Ei! Espera aí, Buck! Ai, meu Deus! Vem! Ele correu de novo! Então! O que fazemos agora? Ah! Qual é? Já chega! Qual é? O que deu em você? Você está agindo completamente diferente! Eu? Diferente? Ah! Poupe! Pobrezinha! Deve ser tão difícil sentir ciúmes de um charme magnificante como o meu! Magnífico! Essa é a palavra! Eu entendo a sua dor! Ah! O que você está falando? Você... Você nunca foi tão... Bobona assim antes! Oh! Não foi o que eu quis dizer! É só o seu ciúmes falando! Ah! Com certeza! Essa não é você! O que que deu em você? Você se machucou alguma coisa assim! Ai, meu Deus! Ah! O que que está havendo ali? Ah! O que quer que seja? Não parece nada bom! Nath! Rápido! Um rápido jogo de... Eu vejo com o meu olhinho! Eu vejo com o meu olhinho... Alguma coisa que começa com Y! Ah! Vejo com o seu olhinho... Do que que você está falando? Oh! Pera! Um yokai? Você acha que esse yokai é o que está causando todo esse problema? É a minha hipótese! Nath! Olha ali, teu man! Hã? Está falando daquele cara naquela fantasia? Ah! O que eu estou enganando? É impossível! O que foi que eu estava na cabeça para pensar que eu seria um bom palhaço? Ah! Parece que ele está com problemas ali! Eu diria o mesmo sobre todo esse circo! Ele parece estar cheio de problemas! É melhor nós fazermos o nosso melhor para entender o que está acontecendo com todo mundo! Ok! Ai, não! São keyquests! Sério? Bom, parece que eu não tenho escolha! Eu tenho que pelo menos fazer três de cinco! Ok! Cara, se apenas eu pudesse esquipar as keyquests... Elas são um saco, mas... Eu acho que eu posso pelo menos fazer uma delas! Então... Eu corto talvez, porque são três e elas não adicionam nada à história! Eu vou fazer todas e as que forem relevantes eu mostro! Se só uma for, a gente só vai com uma, ok? Então... Esse é o InJournalist! Eu preciso de ótimas histórias! Ah... Ei! O que você está fazendo? O que é isso? É um humano que consegue ver yokais? Bom, isso é uma notícia boa para se escrever! Ah... Notícia? Mas é claro! Você consegue ver que eu sou um jornalista? Meu nome é InJournalist! Eu sei! Ele escreve artigos sobre... Yokai famosos e tudo mais! Ah... Então você está espiritando... Trabalhadores do circo! Pode apostar que sim! Eu vim aqui para encontrar uma história! Mas as pessoas aqui são tão comportadas... Que eu tive que espiritar algum trabalhador... Para fazer ele dizer algumas coisas inapropriadas! Ah... Eu diria que a definição disso é... Antiprofissionalismo! Ah... Bem... Se você conseguir alguma coisa, você vai parar de espiritar as pessoas... Ah... Tanto faz, garoto! Claro! Esse me faria feliz! Eu suponho que... Você não tem que ir tão longe assim para uma história! É... Eu acho que sim, mas... Ei, garoto! Isso no seu pulso é um Yokai Watch? Ah... Sim! Ah! Eu já sei! Uma entrevista exclusiva! Com aquele garoto que usa o Yokai Watch! Esqueça o circo! Você será a minha próxima manchete, garoto! Agora venha comigo, Sr. Nate! Ah... Esse é o seu nome? Ah... O quê? Ai, meu Deus! Nós vamos ser entrevistados! Esse parece divertido! Diferente das outras missões! Valeu, garoto! Você vai parar na página principal? Agora... Fique confortável, hã? Sente-se ali! Não! Eu tô bem confortável aqui, Sr. Injornalist! Deixa apenas eu... Saber quando está pronto, garoto! É... Uma entrevista, mas... Que... Exorbitante! Eu digo que... Entusiasmante! Eu digo que... Animadora! Ah... Eu tô com um mau pressentimento sobre isso! Eu fui espiritado! Ah... Nate? Ele nos espiritou! Ai, meu Deus! Eu não gosto de ir pra onde isso tá indo! Ok, calma! A missão é... Bem aqui? É, é aqui com ele! Então, é um prazer conhecê-lo, Nate! É... Prazer é todo meu e tudo mais e blá, blá, blá! Ok! Sente-se ali e... Fique preparado, porque... Sente-se em casa! Eu vou te fazer as perguntas agora! Ai, vamos nós! Eu nos espiritou de novo! Então... O que você quer saber de mim? Ah! Ah... Me diga como que você conheceu os yokais primeiro! Ah... Eu acho que foi uma voz... Me chamando... Ah! 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 Uma voz estava me guiando! Eu estava explorando o Monts Wild hoje, procurando por tesouros! Ah! What the fuck? Então, eu ouvi uma voz... Que me levou até uma cápsula de pedra! Ah... Procurando tesouros? Você só estava caçando insetos, garoto! Ah! Então... Foi quando eu... Mexi naquela máquina e o destino apenas... Fez o seu trabalho! Foi assim que a minha vida mudou! Porém... É melhor não divulgar por aí! Ah... Nate! O que você está falando? Por que você está dizendo as coisas assim? Ah... Os jornalistas te espiritou? Coisa assim? Ah! Como você descreveria sua amizade com os yokais? Em poucas palavras! Ah... Eu diria que ela é única e... Explosiva! Eu não sei a palavra boa pra isso, mas... Bem... Eu diria que ela é bombásica e... Bonza! A palavra é essa, Nate! Bem! Essa foi ótima! Mas... Pra falar a verdade... Eles são ótimos yokais e... Eu não saberia dizer como começar... Oh... Céus! Ok! Agora para a minha última pergunta... Como foi que você fez amizade com os yokais? Eu chuto que é porque você pediu a eles, não é? Ah... Não! Não vá tirando conclusões precipitadas! Eu diria que nós... Fomos guiados pelo destino... Os nossos laços já estavam feitos naturalmente... No fogo da batalha... What the hell? E então... Foi quando nos tornamos verdadeiros amigos... Mas que grande história, garoto! Bem... Eles dizem que nada se compara a uma mão habilidosa e experiente... Então... Por que você não batalha comigo? Bem... Eu posso te dar uma demonstração, eu acho... Apenas me avise quando estiver pronto! O que que tá acontecendo, cara? A gente vai lutar contra ele, sério! Isso é... Isso é covardia! É só um jornalista! Ah... Ok! Acho que não tenho escolha, não é? Ai, meu Deus! Ok, Nate! É hora de me mostrar como que você trabalha em ação! Se você insiste... Mas fique sabendo que batalhas é algo que eu faço todos os dias! Eu tenho certeza que você não vai conseguir apreciar todo o meu poder em combate... Pois será derrotado rapidamente! Uma demonstração talvez seja o suficiente para te dar uma verdadeira noção das minhas habilidades! Nate, tem como você parar de falar assim? Isso é muito crazy! Manda ver, garoto! Isso é muito covardia! Ele é só um yokai jornalista contra todos os meus yokais! Ele não vai fazer nada, não vai nem arranhar eles! Ok! Bom, vamos começar já com Palmas of Fear e ver quantos danos isso dá! Talvez ele tenha algumas cartas na manga! Eu não vou subestimar ele pela aparência e pelo que ele faz! Mas vamos lá! Toma usar Fury de banha! Eu não vou nem acelerar porque... Tá bom! Só um pouquinho! É... Isso vai ser muito rápido, eu acho! A não ser que ele tenha muita vida e muita defesa... Vamos ver isso agora, na real! É... Mais ou menos! Ele já tá morrendo! Vamos usar o sortiment agora do Lion Whist! Isso deve dar um bom dano nele! Seguindo do sortiment do Sauron e Bacon! Deve ser o suficiente para derrubar ele! Ele tá tomando muito dano enquanto ele sequer... Carrego o sortiment do Lion Whist! Então, Flam Influence! Isso deve fazer o resto do serviço! Um por muito pouco! Ok! Agora é só questão de alguns golpes e... Vamos lá! Qualquer um! Apenas ataque ele! Pessoal, Blaze e... Foi! Bom trabalho, galera! Foi covardia, mas foi! É... Tá valendo! Tá contando! Yay! Quase nível 11 no ultimano! Que saco! Três experiências! Ah! Então... Nate, para! Você viu o eco que reverberava pela alma durante a batalha? Eu não sei o que que ele disse aí, mas... Eu acho que... Você não precisa dizer mais nada depois que ganha uma batalha, Nate! Então é assim que você faz amizades, Yokais? Bem? Aqui está o meu Yokai Mero, garoto! Use ele! Não... Não... Não sei rãi! Ok! Bem-vindo ao grupo, InJournalist! Eu não acho que eu vou te usar! Não sei se você é muito bom, mas... Eu não sou muito fã, sabe? De Yokais americanos! Mas eu acho que dá pra viver com isso! Ah... Que isso sirva como prova do nosso laço! Agora que nós forjamos ele no calor da batalha! Nate, pelo amor de Deus, para de falar assim! Agora que eu tenho todas as suas palavras, então... Posso dividi-las com os leitores? É claro que pode! Eu posso dizer mais alguma coisa ou duas se quiser? Ai, não! Não precisa, Nate! Ai, aí vamos nós! Eu diria que você me inspirou intoxicadamente pelas minhas histórias de heroísmo! Esse não é o Nate que a gente conhece! Mas não tema! O dia em que a minha graça irá aparecer para todos vocês, ele está por vir! Mas que grande história, garoto! Eu consigo ver esse dia chegando e indo para a primeira página! Agora, deixa eu tirar o espírito de você, porque... Ninguém merece! Você está muito convencido! É, por favor, tira logo isso! Quanto tempo mais isso vai durar? Eu me pergunto... O que aconteceu com a garota do circo? Oh! Parece que ela está bem! Hum... O que está havendo? Ah, graças a Deus! Você voltou ao normal, não foi? Hum... O que quer dizer que eu voltei ao normal? Vamos! Temos que pôr a mão na massa para o show! Pode crer! Parece que distraíram em Jornalist! Funcionou! Ela voltou ao normal de novo! Agora, eu só tenho que salvar o Nate e a sua reputação! Relaxa! Minha reputação está de boa, Whisper! Digo! Bem, não é só fazer amizades que é importante! O que importa mesmo é como passamos os nossos tempos preciosos quando estamos juntos! Você é tão cringe, cara! Ah, bem! Ele está se divertindo! Acho que é isso que importa! E aí? Ok! Essa deve ter sido uma das quest mais engraçadas que eu já fiz! Eu sei dela! A batalha foi desnecessária, mas o diálogo em si foi muito legal! Enfim! Eu não vou ganhar uma cena bônus! Porque isso aí é o Kaiwatch 3! Não tem cena bônus! Mas que droga! Por que, level 5? Por que? Enfim, não tem problema! A gente vai ganhar alguma coisa de qualquer jeito! Que seja algo bom! Que seja algo dourado! Não! É só uma waicola! Legal! Muito bacana! Ganho isso com um centavo! Mas tudo bem! Ahm! Agora que completamos uma! Eu acho que tudo que nos resta fazer é completar todas as outras! Então vamos lá! Ok! E nós terminamos! Cara, mas que saco! Oi! Quem é você? Olá, garoto! Eu quero falar com você! Parece que graças a você nos ajudando nós conseguimos pôr o show pra funcionar! Então eu quero agradecer a você! Ahm! Não foi nada! É sério! Não foi nada! Só foram horas! E com um jeito de expressar a minha gratidão! Eu gostaria de te convidar para o show de hoje! Ahm! É sério? Tenho certeza que não tem problema nisso! Ah! Mas é claro que não! Aqui! Tome dois ingressos! Assim você pode trazer um amigo também! Uau! Ok! Ahm! Que conveniente! Maravilha! Digo! Muito obrigado! Muito obrigado mesmo! Bom trabalho, Nate! Agora é só vocês encontrar o Buck e ver se ele está interessado nesse ingresso! A não ser que ele tenha fugido por aí de novo! Ok! Buck! Você estava aqui na entrada do circo esse tempo inteiro! Por que você não me ajudou com uma dessas keyquests? Foi um saco passar por ela sozinho! Ah! Mas o que houve agora, Nate? O dono do circo me deu dois ingressos para o circo! Que tal? Quer ir comigo? Essa fala foi esquisita! Mas enfim! Pode apostar que sim! Como foi que você conseguiu esses ingressos? Bom, nós explicamos depois do show! Rápido! Depresta, pessoal! Ele já está prestes a começar! Senhoras e senhores! Direto de Springdale! Queremos que deem as boas-vindas ao grupo que fará vocês terem seus problemas jogados de lado! E apreciem um espetáculo ao vivo! Cara, eu estou tão animado! Eu também! Então, sem mais delongas! E vem o palhaço! É assim o circo! Meu Deus, ele não está conseguindo... Ele vai conseguir? Meu Deus! Uh! Pog Champ! Cara, isso foi incrível! Tem muitas bolas ali! Ah, até eu consigo fazer isso daí! Ah, é claro que sim, Buck! Ah, essa voz que eu ouvi agora! O que houve, minha doce dama? Algum problema? N-não, não é nada! Mas, nossa! Isso é de fato um belo espetáculo! Eu gostaria de tentar fazer isso ao mesmo! Jovem madame! Esse tipo de coisa é muito perigoso! Você não deveria tentar imitar! Ah, eu sei! Eu só estava brincando! Ah, eu me pergunto... O que virá agora? E agora... Os dois gêmeos acrobatas! Que estarão subindo no trapézio da morte! Não, brincadeira! Ah, cara! Esse show foi demais! É um dos menores que eu já vi! Com certeza! Foi o máximo! Valeu pelo ingresso, Nate! Meu Deus do céu! Oi, Nate! Que sorte de encontrar você aqui! Oi, namorada de... Professora Gatley? Ah, é amiga sua, Nate! Não é uma ótima coincidência! Eu estava precisando de você! Eu quero que você descubra um mistério relacionado aos portões da exuberância! Eu esqueci o nome, enfim... Ah, pera! O quê? Ah, portões da exuberância? Qual era o nome mesmo? Enfim... Eu não sei o que isso é, mas parece legal! Eles com certeza são legais! Está interessada? Eu esperava achar alguma pista sobre esse mistério na Fancy Dads, mas... Nada disso estava em nenhum dos volumes até agora! Então, eu pensei que você poderia me ajudar nesse caso! Você vai fazer isso, não vai? Ah, não! Isso é de novo, não! O que você está falando, Jibana? Ah... Ih, sem problemas! Pode contar comigo, madame! Bem, então... Eu acho que eu também! Excelente! Então, vamos começar a procura! Mas, ah... O que é que a gente faz? Eu acho que precisamos de informações em algum volume da Fancy Dads! E eu me pergunto... Hum... Onde teríamos esse volume? Se ao menos alguém pudesse nos dar alguma pista! É... Eu acho que sei quem vai nos dar essa pista, Whisper! E será a Hayley! Ou pelo menos alguém lá na vida dela! Bom... Pessoal, no próximo episódio nós vamos acessar o link com a Hayley e vamos conseguir essa Fancy Dads para o Nate! De um jeito ou de outro, a gente tem que entregar isso pra ele! Pra gente poder ajudar a professora Gatling! E elas nos daram um abraço! Ok! Muito obrigado por assistir esse episódio, pessoal! Professora Gatling, dá um adeus a eles! E agora, eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch 3! Até mais! E agora, eu vejo vocês!